E aí Muito obrigado Toda vez que eu tenho feito algum trabalho na televisão, algum trabalho fora daquela minha proposta de moda, ou seja no canto, ou na poesia, ou na representação, a primeira pessoa que se manifesta e que me manda sempre um super carinhoso é ele, embora as pessoas não saibam porque ele tem um temperamento muito forte, ele é um dos homens mais bem educados que eu já conheci, e além de bem educado ele é generoso, bom, bom amigo, bom filho e sobretudo um excelente cantor, eu estou falando de Agnaldo Timóteo. Tá bom Agnaldo? Prazer Agnaldo. Menino quanto brilhante não. Boa noite minha gente querida. Boa noite. Prazer Agnaldo. Quanto brilhante Agnaldo, você está ficando muito rico, você não tem medo de sair pra rua assim não? Não, o segurança está aí. Ah, tem um monte né? Tem um bonito, segurança. Exatamente. Eu até vou levar um pro Rio e vai ficar na barra. Tá bom. E quanto uma coisa Agnaldo, você está bem? Mais ou menos né Claudio? Mais ou menos. É muito difícil dizer-se bem, nos Brasis que a gente conhece, hoje passeando por Curitiba, eu estava comentando com a Verônica Sabino, comentando com os nossos colegas, como é que pode um país que tem uma cidade como Curitiba, ter uma cidade complicada como Rio de Janeiro? São polos muito distintos, fica muito preocupado. Ah, mas aqui é uma coisa de trabalho, aqui não tem o descanso da praia, é diferente, é outro jeito né? Quer dizer, mas cada um tem o seu charme, não é? É verdade. Não é verdade né? Mas é uma cidade belíssima e muito bem cuidada. É verdade. Mas o Rio é uma cidade linda também né? Sem dúvida alguma. Você não é carioca né? Eu sou mineiro de Caratinga. O Rio continua uma cidade fantástica, mas as distorções, o desnível... Você tá querendo até falar mal do Brizola né? Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Hoje até me preocupa muito a situação do governador do Rio de Janeiro, porque os conflitos de família que ele tem já são tão grandes que nós não temos sequer o direito de criticá-lo. Ele já tem os problemas de casa. Ah, mas eu não sei não. Quem se dedica a vida pública não tem nada a ver com a família. A família pode fazer o que quiser e ele tem que levar a coisa no gancho mesmo. Quer dizer, mas isso é um assunto complexo. Você gosta de política né? Adoro, adoro política e adoro não ser covarde. Tenho pavor das pessoas que mentem em cima daquilo que elas defendem hoje. Eu sou um pouco diferente do que anda por aí. Foi por isso que você deixou da política? Eu não deixei da política. Eu estou aguardando. Se houver um momento, alguém que mereça a minha confiança e que vale a pena ir pra rua novamente, eu irei. Eu não deixei a política. Eu sou como Chico Buarque. Só que ele finge que é comunista e eu não finge que sou comunista. Eu sou capitalista mesmo. Ele finge que é comunista? Todos fingem que são comunistas. Eles falam do pobre e trabalham pro rico. Eles são maravilhosos. Ué, mas você tá fazendo... Eles adoram. Eles falam muito no pobre, adoram o pobre, mas só trabalha pra rico. E muito caro. Agora eu não. Eu sou um homem identificado com a plebe, com a massa. Olha, vem cá. Você sabe que o Chico é meu vizinho em Paris. Ele também tem apartamento lá. Engraçado. Eu pensei que ele morasse em Cuba. Ele gosta tanto do Fidel Castro. Não, mas ele tem apartamento em Paris. Tem apartamento em Paris. Porque... Mas na verdade, a ideologia pode estar num país e a residência pode estar em outro, né? Sei, sei, sei. Garoto! Não, pera um pouquinho. Que garoto que nada. É um garoto simpático, vai me dar uma colher de chá. É? É. Vai levar o pianista pro Rio de Janeiro também? Que eu tenho o Wagner. Ah, já tenho o Wagner. Wagner é bom. Você sempre mantém os seus mesmos músicos, né? Mesmos músicos há muitos anos. Você vive literalmente música até hoje, Aguinaldo? Claro. E eu vivo muito bem de música. Eu tenho um público muito grande em todo o Brasil. Trabalhamos semanalmente. Evidentemente que não de segunda a segunda como hoje trabalha o Zezé de Camargo ou o Cristi Ralph. Mas nós trabalhamos todo final de semana e ganhamos o suficiente para proporcionarmos aqueles que dependem de nós uma vida respeitável e digna. E você sustenta toda a sua família, né? Sustento 70 pessoas. 70 pessoas. Que beleza. Meus familiares, aqueles que dependem de mim, alguns não dependem, que são bem empregados. E os nossos funcionários. Escuta aqui, eu posso fazer um pedido pra você? Pode. Você deixa umas joias dessas pra mim em herança, de repente, não? Deixo. Deixo. Do seu amigo. É, são os brilhantes grandes, hein, menino? Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Tem uma aqui escondida aqui. Eu sei que tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, eles escondem os brilhantes todos. Vocês não sabem de nada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dizem que é contra mal-olhado. É? Dizem que às vezes... Mas isso aí é comprado ou é... Não, é comprado. Comprado, né? Claro. Então você merece mesmo, né? Não é verdade? Não foi enfadado? Isso a gente mandou fazer com exclusividade por aqueles amigos nossos do Rio, sabe? Você mandou fazer no Natan? Claro. Claro. Você é cliente do Natan? Natan, claro. Querido, o seu brilho maior que a sua voz pro palco, por favor. Obrigado. E obrigado por ter vindo. Uma alegria. Feliz Natal pra você, Grosovil. Obrigado. Seus colegas comunicadores de televisão, de rádio. Adoro você, viu? Obrigado. 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 Amém. 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 Obrigado.